Ó, tô aqui hoje preparando material pra compor a vitrine lá do acervo. Então, eu vou colocar os álbuns de figurinhas, vou colocar os álbuns com as bonecas, né, que é a linha Cartoon. Aqui, ó. Então, eles vão compor esse visual. Aí, chegando lá no acervo, eu acrescento os bonecos que eu tenho dessas outras edições, que é o Piu-Piu, Pernalonga, Patolino, Bob Spurs também. Então, aqui, ó. Então, agora eu vou apresentar pra vocês, em partes, o que eu posso compartilhar de informações de cada boneca. Me siga aí. Se a primeira visita é sua aqui no meu canal, aproveito pra convidar-lhe. Venha fazer inscrição, faça inscrição no meu canal. Lá no Instagram como anacaldatocolecionadora. E siga, que eu vou fazer um comentário de cada boneca, mostrar um pouquinho de detalhes de cada boneca que está aqui. Eu quero filmar, eu quero fazer um vídeo, mas... Quem? Quem? Quem tá marcando presença? A cara dessa aqui, dá uma olhada, a cara de sono. A cara de quem quer mexer? Terríveis. Terríveis. Então, estão as três aqui fora da caixa. Vou mostrar pra vocês a do Patolino. Olha o Patolino com a corda. A do Pernalonga, óculos cor-de-rosa. Aí tem o Pernalonga. Usando as botas cor-de-rosa. Olha o detalhe das pulseiras, da roupa e as caixas. Então, os três modelos que eu ganhei. E claro, né, que tem que estar aqui do lado e a outra tem que estar longe, esperando. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto